Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Equilíbrio e Riqueza. Eu sou Andréia Rocha e no vídeo de hoje te convido a fazer essa prática do Ho'oponopono em 10 minutos, para limpeza de crenças e manifestação de desejos. O Ho'oponopono é uma técnica de limpeza de memórias baseada no amor, no perdão e na gratidão. A união desses três fatores pode proporcionar uma revolução emocional e espiritual, capaz de libertar sua mente de todas as travas que te paralisam e não permitem que você alcance os seus objetivos. Esse exercício vai te ajudar a alinhar seus pensamentos com aquilo que você tanto deseja manifestar. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para sempre ser avisado quando postarmos mais exercícios como esse. Eu manifesto sonhos e milagres com a força do meu pensamento. Sou uma extensão do poder criador e sei que sou capaz de manifestar tudo o que o meu coração desejar. A força da minha intenção caminha lado a lado com o propósito da minha alma. Eu permito que os bons sentimentos invadam meu campo vibracional e façam parte da minha nova realidade. Eu alimento os bons pensamentos e, através deles, me conecto ao universo para atrair meus sonhos e desejos mais preciosos. Estou alinhado às energias mais elevadas. Peço e recebo do universo tudo o que o meu coração desejar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O universo me abençoa com toda sorte. de bênçãos e milagres que sou merecedor. A luz do Criador está comigo. Ela abre meus caminhos e facilita a chegada de tudo o que é mais caro para mim. Eu confio no poder milagroso de Deus e sei que Ele age em meu benefício. Milagres acontecem diariamente e eu aceito que a minha vida seja agraciada mais uma vez. Eu vejo bênçãos chegando em minha vida financeira, familiar, amorosa e profissional. O poder divino me ampara e me concede a alegria de ser o Criador da minha realidade. Peço e recebo do universo tudo o que o meu coração desejar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu manifesto sonhos e milagres. Estou de coração aberto para receber todos os meus sonhos. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu manifesto sonhos e milagres com a força do meu pensamento. Sou uma extensão do poder criador. E sei que sou capaz de manifestar tudo o que o meu coração desejar. A força da minha intenção caminha lado a lado com o propósito da minha alma. Eu permito que os bons sentimentos invadam meu campo vibracional e façam parte da minha nova realidade. Eu alimento os bons pensamentos e através deles me conecto ao universo para atrair meus sonhos e desejos mais preciosos. Estou alinhado às energias mais elevadas. Peço e recebo do universo tudo o que o meu coração desejar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Estou de coração aberto para receber todos os meus sonhos. O universo me abençoa com toda sorte de bênçãos e milagres que sou merecedor. A luz do Criador está comigo. Ela abre meus caminhos e facilita a chegada de tudo o que é mais caro para mim. Eu confio no poder milagroso de Deus e sei que Ele age em meu benefício. Milagres acontecem diariamente e eu aceito que a minha vida seja agraciada mais uma vez. Eu vejo bênçãos chegando em minha vida financeira, familiar, amorosa e profissional. O poder divino me ampara e me concede a alegria de ser o Criador da minha realidade. Peço e recebo do universo tudo o que o meu coração desejar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Estou de coração aberto para receber todos os meus sonhos. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Transcrição e Legendas Pedro Negri